E para cantar as músicas que foram sucessos nas novelas, que marcaram cenas ou personagens, eu convidei um bonitão que começou como divulgador. Depois ele foi a gente, produtor, e hoje ele se destaca como um talentosíssimo cantor. Então, colaborador desse programa, uma pessoa muito querida, impecável ser humano, Carlos Navas. Desde a hora que nasceste, minha, não te encontro. Só sei que estás perto e tão longe Num silêncio, noutro amor Ou numa estrada Que não deixas Seres minhas Aonde estejas Como sejas Vou te achar Vou me entregar Vou te amar Tanto, tanto amor Que até pode assustar Não temas essa imensa sede Que ao teu corpo vou levar Minha és e sou só teu Sai de onde estás Pra eu te ver Pois tudo tem de acontecer Tem de ser Tem Tem de ser Vem Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Minha és e sou Eu sou só teu Só teu Sai de onde estás Para sempre Tá bom, querido Que alegria ter um maestro desse Impecável e competente Aqui ao seu lado É verdade Para com isso Rapaz Só não serve o nome dele O resto está tudo certo Pois é, ninguém é perfeito Sete anos Sete anos já de casamento Olha que coisa boa Mas é, você não vai encontrar Ninguém mais talentoso Eu sei disso Bom, nós estamos falando De 60 anos Da teletematurgia E você está com a gente Mais uma vez Como parceiro Imagina Você é noveleiro Não, carinho? Olha, eu tenho fases Agora eu estou Numa fase menos noveleira Mas eu gosto De rever novelas E de lembrar delas Por exemplo Essa que eu cantei Foi da Cananga do Japão Cananga do Japão Uma novela que eu assisti muito Se passava na Lapa Carioca Tinha aquelas figuras Todas emblemáticas do samba Assim Na Praça Onze Na Praça Onze Verdade O próprio Mário Reis Também era retratado na novela Depois eu fiz o disco para ele E essa canção Me lembro do disco do Mário Reis Você veio aqui Você veio aqui Lançou aqui com você Essa música dificílima É muito difícil É do Francis Raimi Com o Rui Guerra Quem cantou na abertura da novela Foi uma cantora ótima Chamada Misty E eu nunca cantei na minha vida Então É inédito Na tua opinião Qual é o ingrediente Que não pode faltar numa novela? Olha Sem dúvida que é o amor Mas eu acho que hoje em dia É uma coisa da gente ser útil A quem está assistindo Ah, isso é pra cara De várias formas Acho maravilhoso Quando a Glória Pérez Por exemplo Falou da questão da ranceníase Quando a gente fala da intolerância Ou da Enfim De tantas coisas É uma coisa muito simples Não vamos tapar o sol com a peneira Nós vivemos num país inculto É verdade Num país Desinformado E a grande escola É essa onde nós estamos aqui É verdade Aqui onde nós estamos Tem uma força incrível Então você tem que ter uma contribuição com o social A telenovela pra mim Era um entretenimento Banal Hoje Já tem um outro peso Porque ela tem esse tipo de comportamento É verdade Eu acho muito bacana De atitude De atitude É Que tem o seu programa também Ah É verdade São poucos Vocês tem Agora tem uma que é muito Essa também é difícil pra boa Meu Deus Não tem o que escolher Escolha o Lígia Luísa 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 porque foi de uma novela Bom, primeiro que eu como você Adoro o Tom Jobim, né? Adoro ele E foi da novela Brilhante Eu nunca me esqueci da Vera Fischer Nessa novela Nossa, foi Verinha, minha querida Aquela mulher que tadinha Além de tudo é feia, né? Então Essa novela me marcou muito Brilhante Tinha Fernando Montenegro também Um elenco incrível Então foi Eu escolhi duas novelas Que eu assisti, né? Beleza Vamos mostrar então? Vamos ouvir, Luísa Olha, Luísa Do bom e velho Antônio Carlos Padre Rua, espada nua Boia no céu imensa e amarela Tão redonda a lua Como flutua Vem navegando o azul do firmamento E num silêncio lento Um trovador Cheio de estrelas Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendido Teu amor Acorda, amor Que eu sei que embaixo desta neve mora Um coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza Me dá tua boca Me dá tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio de sol Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil amores Que eu guardei somente Pra te dar Luísa Luísa Ah, que bonito! Que coisa delicada! Parabéns a dupla de dois aí também! Muito bacana! Muito linda! Obrigado, Rony! Foi a primeira vez na vida! Mas é muito complicado! Você viu que a melodia é uma montanha russa! Verdade! Difícil isso aí! Quem cantaria bem essa música? Eu quem sou eu, imagina! Foi-se um dia! Ah, para com isso! Agora, você vai cantar muito bem Dia 22 e 29 No show Chico e Vinícius pra criança Achei essa ideia maravilhosa É, muito apadrinhada aqui pelo seu programa Imagina! 22 e 29 no Teatro Sesc Anchieta Aqui em São Paulo Dia 22 vai estar com a Maria Alcina E 29 com o TT Espínola Lucinha Lins Maurício Pereira E Maria Alcina de novo Então, 22 e 29 O show Chico e Vinícius pra crianças No Teatro Sesc Anchieta Dia 22 vai estar com a Maria Alcina E 29 com o TT Espínola Lucinha Lins Maurício Pereira E Maria Alcina de novo Isso Bom, novembro Dia 5 vai estar em Betim Dia 7 na Escola Sesc de Ensino Médio no Rio Dia 8 Céu Casablanca Em São Paulo Dia 16 Tributo a Vinícius de Moraes Carlos Navas e Clarícia Bujano Teatro Cacilda Becker Aqui em São Paulo Isso aí E sexta-feira você vai voltar aqui Pra cantar mais tema de novela Com o maior prazer E vocês façam o favor de vir também Tá bom, tô esperando Pode deixar Obrigado, Carlinhos Um beijo pra você Obrigado por ter vindo Obrigado, gente